Olá, eu sou o Kiel. E eu sou a Laura. E a gente vai assistir Aconteceu. Oi, Thiago Ventura. Mais um stand-up que vocês adoram. Peçam aqui embaixo, deixem a recomendação. A galera tá curtindo assistir. E a gente tá curtindo mais ainda fazer os vídeos de react dos stand-ups. Porque, sinceramente, acho que foi uma das melhores coisas que aconteceu no canal esse ano. Não é? Descobertas, assim. Muito boas. Play. Pena que a gente não pode ir fisicamente, por enquanto, né? Foram amigos. Saudades, assim, no teatro. Saudades. Aqui no Brasil tem tanto... Mais palmas pro Márcio. Muito gentil, senhores e senhores. Muito obrigado. Excelente. Obrigado, meu irmão. Que maneiro. E aí, meus aliados, firmão? Uou! Da hora. Muito legal ver criança no nosso show. Muito obrigado, de verdade. Que bom que vocês vieram. Tudo bem? Tudo bom, meu amor? Quanto ano você tem? Nove? Nove. Você veio com quem? Irresponsável. O que que eles são? Seus? Seus pais. Pai e mãe. Ora, ora. Temos um Sherlock Holmes aqui. Então, eu quero, por favor, pai e mãe, que vocês levantem a mão fazendo um joia. Que vocês não se importam com nada que eu vou falar. Por favor, levanta o joia. Levanta alto, mamãe. Por favor. Isso. Não me responsabilizo. Qualquer coisa, amor, saiu daqui cocaína. Direto! Brincadeira, eu fico muito feliz de ver crianças, porque eu queria... Ela cruzou os braços da menina. Nossa. Muito bem, amor. Tiago Ventura. Ué? É a abertura dele? É o quê? Ué? Você que escolheu. Salve, tio! Você que escolheu, né? Sei lá. Se foi recomendação, sei que... Se pegou esse daí. Tô bugado. Aê, viado. Em primeira mão, vou dar esse lance aqui pra vocês. Esses dias, tô com o meu celular. Dá lá, só. Sempre assim. É o Tiago. Falei, quem é? Deixa eu tocar. É o Tiago. Quem é? Também, já fui muito amigo. Bom, eu quero falar com o Tiago. E ele tá perguntando, quem é? Falei, então é você? Eu falo, quem é? Sempre tem um assim. Aqui é fulano de tal da EA Sport Games. Que a gente faz o FIFA. Aí, Tiago, o que você acha da pose de quebrada estar no FIFA 2019? Ô, louco! E ele, quem é? Eu falei, quem é? Quem tá de putariazinha comigo? Tô falando sério, Tiago. Bicho, eu tenho pressão alta. É sério mesmo? Ele falou, é. Você vai colocar L2 pra baixo duas vezes e vai fazer a pose de quebrada. Então, você faz o gol, L2 pra baixo duas vezes e eles vão meter aqui. Aí, eu falei, eu sou tipo o Fatality do... Do bagulho. Tem como escrever Fatality em cima? Que mágico. O Mbappé abaixo, Neymar dá a picuda na cara dele. Fatality. Ele falou, não, Tiagão, mas eu fico muito feliz que vocês sejam felizes também. Então, fique de olho que no próximo FIFA 2019 vai ter pose de quebrada. Eu falei, excelente. O que eu fiz? Voltei a jogar FIFA. E o que que aconteceu com o FIFA que eu não consigo mais colocar o Roberto Carlos no ataque? Então, então... Caralho, tiraram o Roberto Carlos do ataque, meu irmão. Exatamente. Não consigo jogar com o Davids. O que aconteceu com o Beckham? Parou no Indy Lébem 11. Não dá pra fazer, mas pô, meu irmão, eu lembro que quando eu colocava o Roberto Carlos no ataque, moleque, ele tinha uma picuda tão forte que você via algum coleta da realidade virtual assim, ó. Ah, mano, não. Vai todo mundo na barreira, vai juiz, bandeirinha. Possível. E aí, por que que eu perguntei a idade da minha querida amiga aqui, como é que é seu nome mesmo? Isabela, tudo bem, Isa, tá legal? Quando eu comecei a jogar videogame com o meu sobrinho, ele tinha a sua idade, ele tinha 9 anos. Meu sobrinho, o Matheus, que eu amo de paixão, cara, ele começou com 9 anos. Ele chegou pra mim e falou assim, tio, eu posso jogar FIFA com você? Aí eu olhei pra ele adulto e falei, nem fudendo. Ah, por quê? Falei, porque você não tem nível, meu sobrinho. Você não sabe jogar. Porque FIFA não é brincadeira, não. FIFA é algo sério, seu pau no cu. Que isso? Você não tem nível pra jogar com seu tio, que eu sou superior. Ah, mas eu sei jogar. E lá vai. Então pega essa porra, deu 10 minutos do primeiro tempo, tava 8 a 0 pra mim. Eu olhava na cara dele e berrava. Toma! Você não tem nível! E sabe o que eu via nos olhos dele? Lágrimas. Ele tem que saber que ele não tem nível. Ixi, passou 15 dias. Eu bati naquela criança que nem homem. Ele tinha tudo pra me odiar, mas ele me ama. Criança desgraçada. Ele chegava pra mim e falava assim... Ai, tio, por que você nunca deixa eu ganhar? Não. Falei, meu sobrinho, presta atenção. Numa competição, ninguém deixa você ganhar. E a partir do momento que você joga contra o melhor... Ô, louco! Todo jogador se acha melhor. Você tá entendendo? Todo mundo se acha melhor. Aí tá, né? Comecei a fazer estudar e parei de jogar FIFA. Ficou uns 4, 5 anos sem jogar FIFA. E parece que o meu sobrinho não parou de jogar. Vocês acreditam? Já era. Foi para jogar um ano, velho. Já era. Já era. Lembra. Aí eu fui jogar com ele. 14 anos. Molecote já. E aí, tio, tranquilo? Já mudou. Outro moleque. Ele falou, vamos jogar FIFA? Falei, pô, foi mal tempo que eu não jogo. Ele falou, tá com medo? O que é que você falou? O que é que você falou? O que é que você falou? Eu falei, moleque, você respeita o líder. Falei, demorou. Passou só o quê? 3, 4 aninhos que eu não jogo FIFA? Vou arregaçar, porra. Nada mudou. Segurou ali uma perda, xixi, jogou lá na frente. Faço gol na diagonal. Vai. Aí ele fez assim, ó. Pega aí. Eu falei, eu vou dar com a boca, tua cara. Comecei já colocando os bagulho. E quando eu olhei para o lado, ele estava mexendo em umas configurações no videogame. Que eu já fiquei assim, ó. Ixi, acho que eu tinha que ter feito um Senai, velho. Eu odeio que mexe com a configuração. Para mim, é... Não, ele mexeu todos os bagulho que eu jurei, jurei que o Neymar ia dar um adugue. Juro para você. Olha, essa porra sabe jogar... 10 horas no menu. 10 horas no menu. Aí começamos a jogar? Se eu falar para vocês, que eu perdi de 7 a 1. Nossa! Logo de 7 a 1. Parecia Brasil-Alemanha. Mas ele está mago demais com essa mudança de roupa. Não aplaude! Não! Vocês estão no meu time, porra! O que é isso? A caravana do meu sobrinho está aqui hoje? O pessoal do colégio adventista está aqui hoje? Perdi de 7 a 1, velho. 7 a 1. No primeiro tempo estava 5 a 0. Nossa, ainda fez 1. No primeiro momento eu pensei, vou reiniciar essa porra desse jogo? Vou dar uma pica no Playstation? Do nada a pica no Playstation. Aí eu fui lá e fiz um gol. Levantei e falei, chupa! Ele veio assim, ó. Abusado! 7 a 1. Cara, se eu tivesse dado a entrevista, eu falava, não, eu só queria trazer alegria para o meu povo. Davi Luiz Films. Davi Luiz Films. Não rolou, né, velho? Não rolou, mano. E sabe como ficou pior? Que ele ganhou de 7 a 1. E não falou nada. Meu filho, ele tem 5 anos. Ele não me falou nada. É pior. É pior, eu acho. Ele desgraçado. Não abriu a boca. E isso está me matando. E o filho da puta é vingativo. Porque o que eu fiz? Ele saiu fora, eu peguei o videogame e comecei a treinar pra caralho. Só que depois de 7 a 1, ele começou a ter uma soberba muito grande que eu não sei de onde veio. Não, não sei de onde. Eu falei, e aí, meu subiu, revanche? Ele falou, não, você não tem nível. Ele guardou isso em clãs. Nossa. Aí, a pose quebrada. Que massa. Respeito. Pena que FIFA, hoje em dia, é um jogo que faz passar raiva, sabe? Tentei jogar e tal, mas... Não desce. Só passa raiva. Mas é massa. Já pensou se tem uma pose dentro do FIFA? Rapaz, é zerar a vida, hein? Zerar a vida. Fatality mesmo. Jogo que seja um grupo, né? Desde molequinho e de repente você tem uma influência mesmo que... Você está ali, ó. Ali, ali. É a minha pose. Da hora demais. Ela tem uma fazenda ali, ó. Gente. Massa demais. Poxa. Se você gostou, não esquece de se inscrever e conhecer o canal do Thiago Ventura. Link na descrição. E até a próxima. Tchau, tchau.